Bonzinho ou cafajeste? Quem sai na frente na disputa da atenção das mulheres? Fala bonitos e bonitas, aqui quem fala é a Miria Rocha. Você já se perguntou qual tipo de homem as mulheres preferem? Será que elas preferem os bonzinhos que estão sempre à disposição dela? Ou preferem aqueles cafajeste que parecem estar sempre despreocupados? Hoje vamos desvendar esse mistério. Antes de mais nada vamos entender uma coisa importante. Tudo em excesso enjoa e o que é fácil perde a grávida. Você já parou pra pensar nisso? Pois é, as mulheres são seres competitivos e gostam de um bom desafio. Se você é aquele cara bonzinho que faz tudo que a mulher manda, tá sempre correndo atrás dela, você não está despertando o desejo de atração no cérebro dela. Ela nunca vai te enxergar como um homem em potencial na vida dela. E é aí que surge algo difícil de compreender. Agora imagina você aí, que você é aquele cara que está sempre disposto, disponível no momento e na hora que aquela mulher quer. Que você está sempre ali disposto a fazer o que ela quer. Você vai se tornar desinteressante, porque se a gente tem tudo de mão beijada na hora que a gente quer, na hora que a gente precisa, a gente não vai valorizar. Você tem que ser aquela pessoa escasse na vida dessa mulher. Não é que você vai sumir, que você vai fazer joguinhos, mas você vai viver a sua vida. Pra depois você estar disponível a essa mulher. E aí é que vem o importante, porque você está se colocando em primeiro lugar. Você se ama. Claro que você não está desprezando essa mulher, mas você está sempre em primeiro lugar. Você mostra qual é o seu valor. Você parou pra pensar nisso? Que quando você está disponível demais, quando você está aberto demais, a estar sempre ali fazendo o que a outra pessoa quer, você não tem valor. A pessoa vai atrás de você, porque sabe que você vai fazer o que ela quer. Agora, quando você impõe limites, aí a situação é outra. Você desafia essa mulher a querer estar com você, porque ela te admira. Entende? A mulher está ali envolvida com aquele cara, cafajeste, que a maltrata, que não dá o seu devido valor. E ela merece, ela gosta. E ela gosta dele. E aí você se pergunta, por que que você está agindo dessa forma? Por que que você está agindo como um robô? Sem opinião própria. As mulheres não querem um cara que estejam sempre ali com ela. Que estejam sempre agradando, concordando com tudo. Sendo aquele cara bonzinho que fala sim pra tudo. Elas querem um homem firme, decisivo, que tenha opinião própria. Que sabe o que quer da vida. Que sabe o que quer, aonde quer chegar. E que realmente ninguém faz a mente dele. Que saiba como atraí-la. Que seja capaz de discutir sem concordar com tudo que elas falam. Já ouvi relato de mulheres, dizendo sair com o cara. Mas tudo que eu falava a ele, concordava. Tudo que eu opinava, ele gostava. Mas acredite, as mulheres não querem isso. Ela quer uma conversa com um ser humano. Que discorda, que tem sua opinião própria. Que sabe o que está falando, o que quer pra si mesmo. Mas acredite, as mulheres não querem isso. Elas querem conversar com um ser humano. Não com um robô. Que sempre está concordando com tudo que ela fala. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Assim o YouTube vai te entregar em primeira mão. Quando o vídeo for postado aqui no nosso canal. E já deixa o seu like. É muito importante aqui pro canal. Então, meu amigo, está na hora de você refletir sobre tudo isso. Pare de tentar agradar as mulheres para ter algo em troca. Pare de ser aquele ser que é robótico. Que fala assim pra tudo. Que não tem opinião própria. Seja você mesmo. Tenha suas próprias opiniões. Saiba se vestir bem. Tenha um bom cheiro. E se envolva em conversas interessantes com essa mulher. E se você não me segue lá no Instagram. Já me segue. Vou deixar aí na sua telinha o meu Instagram. Pra você ir lá, me seguir. E me conhecer melhor. Participar de outros trabalhos. E pra gente bater um bom papo por lá. E aí na sua telinha vai aparecer dois vídeos. Um sou eu que estou te indicando. O outro é o YouTube. Bye!